Bóris C10, o cara das bandas. Fátima Marques, a Magnífica. E essa vai para todos os gaimeiros do Brasil. Amigo, sente aqui um pouco, vamos conversar. Tenho história para te falar, sei que você pode não acreditar. Amigo, a mulher que eu amo hoje vai casar. Descobri agora e corri pra um bar, pra afogar as mágoas do meu coração. Amigo, essa é a saga de um garimpeiro. O que faz é trabalhar o ano inteiro, e eu tava juntando pra gente casar. E hoje, fui surpreendido com a mensagem. Queria te falar, mas me faltou coragem. Eu hoje estou casando, me perdoa, amor. Amigo, sente aqui um pouco, vamos conversar. Tenho história para te falar, sei que você pode não acreditar. Amigo, a mulher que eu amo hoje vai casar. Descobri agora e corri pra um bar, pra afogar as mágoas do meu coração. Amigo, essa é a saga de um garimpeiro. O que faz é trabalhar o ano inteiro, e eu tava juntando pra gente casar. E hoje, fui surpreendido com a mensagem. Queria te falar, mas me faltou coragem. Eu hoje estou casando, me perdoa, amor. Amigo, essa é a saga de um garimpeiro. O que faz é trabalhar o que faz é trabalhar o ano inteiro, e eu tava juntando pra gente casar. E hoje, fui surpreendido com a mensagem. Queria te falar, mas me faltou coragem. Eu hoje estou casando, me perdoa, amor. Um abraço para todos os garimpeiros do meu Brasil. Ah, eu já não aguento mais, não consigo mais viver nessa indecisão. Eu fiz de tudo por você, e o que eu ganhei em troca, só traição. Vai embora de uma vez, pois eu não te quero mais. Você ontem me amava, hoje já não lembra mais. Fico a noite imaginando como poderia ser nós dois. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Você só me enganava, e destruiu meu coração. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Eu sei que um dia vai voltar, e implorar o meu perdão. Vai embora de uma vez, pois eu não te quero mais. Você ontem me amava, você ontem me amava, hoje já não lembra mais. Fico a noite imaginando como poderia ser nós dois. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Você só me enganava, e destruiu meu coração. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Eu sei que um dia vai voltar, e implorar o meu perdão. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Você só me enganava, e destruiu meu coração. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Eu sei que um dia vai voltar, e implorar o meu perdão. Tapa na cara dói, só não dói mais que traição. Quero falar que amo você, quero dizer, não sei te esquecer. Diga pra mim que essa paixão é minha. Quando estou perto de você, sinto uma coisa, mas não sei dizer. Diga pra mim que eu não estou social. Você é meu refúgio, minha vida, o amor que eu sempre sonhei. Quando estou em teus braços, eu sinto que o mundo parou pra nós dois. Se eu te amo e você me ama, não deixe pra depois. Quero falar que amo você, quero dizer, não sei te esquecer. Diga pra mim que essa paixão é minha. Quando estou perto de você, sinto uma coisa, mas não sei dizer. Diga pra mim que essa paixão é minha. Diga pra mim que eu não estou social. Você é meu refúgio. Diga pra mim que essa paixão é minha. Diga pra mim que essa paixão é minha. Diga pra mim que essa paixão é minha. Minha vida, o amor que eu sempre sonhei Quando estou em teus braços eu sinto Que o mundo parou pra nós dois Se eu te amo e você me ama Não deixe pra depois Fátima Marques Tem um amor proibido Veio como um castigo pro meu coração Mas é um amor tão bonito Não importa o perigo Você é minha paixão Quando me aperto em seus braços Eu esqueço o cansaço Digo adeus à solidão Por você eu largo tudo E até me desligo do mundo Você é minha paz, minha vida Meu amor mais profundo Mas quando amanhece o dia Começa a minha agonia Você sempre volta pra ela E acaba com minha alegria Será que ela te ama mais que eu? Será que te deseja mais que eu? Será que sofre, sente saudade Assim como eu? Será que ela faz melhor que eu? Será que o amor dela é mais que o meu? Se está sozinha, sem nenhum carinho Assim como eu Quando me aperto em seus braços Eu esqueço o cansaço Digo adeus à solidão Por você eu largo tudo E até me desligo do mundo Você é minha paz, minha vida Meu amor mais profundo Mas quando amanhece o dia Começa a minha agonia Você sempre volta pra ela E acaba com minha alegria Será que ela te ama mais que eu? Será que te deseja mais que eu? Será que sofre, sente saudade Assim como eu? Será que ela faz melhor que eu? Será que o amor dela é mais que o meu? Se está sozinha, sem nenhum carinho Assim como eu Será que ela faz melhor que eu? Será que o amor dela é mais que o meu? Se está sozinha, sem nenhum carinho Assim como eu Você ficou em mim, dentro de minha alma Tem uma tempestade que nunca se acalma A rua que me pegou de um jeito inesperado Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser queixa do seu lado Quem sabe? Será que o jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Eu vou morrendo aos poucos de sonhar contigo Vou te amar assim Pesão nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Tantando hoje os segundos pra você Ser minha Quem sabe? Será O jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Eu vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Eu vou morrendo aos poucos de sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Eu vou morrendo aos poucos de sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Te amar assim Me queimo de vontade a cada madrugada Fim, me queimo de vontade a cada madrugada O que me quis viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nossos olhos Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom É só que tentei te esquecer Saindo com alguém mas foi inútil Ninguém tem o seu jeito, seu carinho, seu calor Só você amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Fátima Marques Ele era água E eu bebia Ele era fonte Da minha alegria Senti orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Ele era água E eu bebia Ele era fonte Da minha alegria Senti orgulho Senti orgulho Namorar com ele Ele era meu E eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento E começou assim o meu amor por ti Agora eu sou tão infeliz A vida é quem ensina, quem apanha aprender Mas meu destino foi só te perder E agora vem você dizer que minha vida é você Vá embora, não te quero Viver contigo é só sofrer Minha vida já é triste Eu não quero mais você A vida é quem ensina, quem apanha aprender Mas meu destino foi só te perder E agora vem você dizer que minha vida é você Vá embora, não te quero Viver contigo é só sofrer Minha vida já é triste Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu lembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo e último abraço Do que só me ficou Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais você Peço perdão Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorar Se você chorou Se não deu certo Eu não quero mais Foi tudo Eu não quero mais você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Não tenho culpa Foi tudo culpa Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Peço perdão mais uma vez Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Ao vivo Quem está apaixonado aí O meu fã clube Valeu Deus O Luiz, a Sandra, a Dona Fácil O seu verso, o Jorge Sei que aí dentro Ainda moram pedacinhos de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espuma, solvendo Não vê coisas de momento Raiva passa, chega Maníquida e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Que não dá pra pagar Vá pra mim de novo Vem se uma coisa Fique certa, amor A porta abaixa Sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar E se uma coisa Fique certa, amor A porta abaixa Sempre aberta, amor O meu olhar Vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar Sei que errei Vem aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração O meu olhar O meu olhar O meu olhar vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar E se uma coisa Fique certa, amor A porta abaixa Sempre aberta, amor O meu olhar Vai dar uma fecha, amor Na hora que você chegar E lindos irmãos Parabenizar mais uma vez Estrela da dança Esse casal maravilhoso Beijo no coração de vocês Um abração também, amigo Gito da construtora A galera aí que se faz presente É um caso complicado Pro meu coração Tá tudo acabado Não tem jeito não Tentei me enganar Mas vi que não dá Pois você não tem jeito Cansei de mentiras Cansei de você Tudo que eu sentia Agora acabou Eu já superei Eu bem que te amei Mas você não me deu valor Mais de uma vez Vê se me esquece Teu coração Não me merece Eu te entreguei Meu amor Não me deu valor Só me machucou Sai fora daqui Sai fora daqui Tá tudo acabado Meu coração Ficou machucado Não quero saber Mais de você Mas de você Não me procure mais Acabou Acabou O nosso amor Acabou Não me procure mais Eu encontrei um alguém Este me deu valor Fátima Fátima Marques Teu amor Não me deu valor Não me deu valor Só me machucou Sai fora daqui Tá tudo acabado Meu coração Ficou machucado Não quero saber Mais de você Não me procure mais Mais de uma vez Vê se me esquece Teu coração Não me merece Não me merece Eu te entreguei Meu amor Não me deu valor Só me machucou Fátima Marques Sai fora daqui Tá tudo acabado Meu coração Ficou machucado Não quero saber Mais de você Não me procure mais Acabou Nada Mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber Sem saber Meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Mais Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor Você foi tão de repente E nem me disse adeus Saiu da minha vida Me fazendo sofrer Deixou meu coração Tão triste a pensar Amor ainda é vivo pra te amar E sei que fosse amor O que aconteceu Confesso Confesso Foi engano Você não mereceu Agora estou sozinha Lembrando os beijos seus Amor Por qual motivo Você me disse adeus Sei se vai embora Ou fico pra te ver Se você não voltar Eu sei que vou morrer 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 Eu sei que fosse amor O que aconteceu O que aconteceu Confesso Foi engano Você não mereceu Agora estou sozinha Agora estou sozinha Agora estou sozinha Lembrando os beijos seus Amor Amor Por qual motivo Amor Por qual motivo Você me disse adeus Amor Eu sei que vou morrer Eu fico pra te ver, se você não voltar Eu sei que vou morrer Sei que você amou, o que aconteceu? Confesso, foi engano, você não mereceu Agora estou sozinha, lembrando os beijos seus Amor, por qual motivo você me disse adeus? Pensei que fosse amor, o que aconteceu? Confesso, foi engano, você não mereceu Agora estou sozinha, lembrando os beijos seus Amor, por qual motivo você me disse adeus? Adeus Um sonho de verão, uma praia Quatro semanas de amor e noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Um sonho de verão, uma praia Quatro semanas de amor Em noites de luar E em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Um abraço todo especial A equipe de Juliette Que era meu e seu amor E ninguém ia separar Você de mim Todo amor que eu guardei A você entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Tanto sofrer Tanto sofrer Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Agora você vem dizendo que é amém E foi que eu fiz pra que você me trate assim Toda a ternura que eu te dei Ninguém no mundo vai te ofertar E se eu saber o sol eu sei como afagar Meu pobre coração já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer ingratidão Lindo! É pra você se apaixonar! Quem sabe, canta comigo! Todo amor que eu guardei A você entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante Estrelas mudam de lugar O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer O amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber Valeu Manaus! Quem tá feliz ainda é o Grisinho! Valeu, Mancubi! Quem tá apaixonado, canta pra mim que eu quero rir Tire os teus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Quem deixou esse medo de amar Eu chamei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em Londres Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu chamei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não O que até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Lindo demais Lindo demais Quem tá apaixonado aí Deixa no coração de cada um de vocês Obrigada por mais esse carinho Eu pra você Foi tão lindo Como no sonho Como no sonho Por um instante Quando vi você sorrindo pra mim Tanta gente Tanta gente Naquele baile Mas essa noite eu só cantei pra você Tudo que eu só cantei pra você Tudo que eu fiz pra te encontrar Foi em vão E eu fiquei só mais uma vez Lá, 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 La, 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 la... Quando você diz que me quer, o coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração nem saber, se existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto E quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração E já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que meu momento sem ti mesmo? Quem ama quer estar sempre perto E quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me enfeite sou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me fez de sou Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que meu momento sem ti mesmo? Quem ama Quem ama quer estar sempre perto E quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me enfeite sou Me enfeite sou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me enfeite sou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me enfeite sou Me enfeite sou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Me enfeitiçou Música 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 Música